Concentração, organogramas, muita graxa e horas de dedicação são a receita para criar o Baja, esse veículo com um jeito estranho, mas muito adaptado para percorrer terrenos acidentados. A Baja SAI é um projeto de longa data no curso de engenharia da UFPR e reúne cerca de 20 estudantes que, entre provas e matérias complicadas, ainda topam o desafio de construir um protótipo de um carro de competição off-road. As maiores dificuldades são meio que as mesmas dos mesmos anos, assim, recurso financeiro, principalmente com a situação atual do país, e também a parte de experiência dos membros da equipe. É bem difícil de conciliar a graduação, o conhecimento das pessoas, a rotatividade dentro da equipe, então manter uma linearidade, mas a gente vem trabalhando isso no decorrer desses últimos anos. O Baja na verdade é uma grande família, eu acho que com o tempo a gente vai começando a interagir com as pessoas, vai se conhecendo melhor e isso vai ajudando até no trabalho. O nosso entrosamento vai permitindo que a gente consiga cada vez uma performance maior. A gente até valoriza aqui que o todo tem que ser maior do que a soma de todas as partes, então a galera trabalhando junto a gente sempre consegue um resultado maior do que cada um trabalhando de forma individual. O carro é o que move a equipe, então a gente passa o ano inteiro debruçado em cima dele, tanto na parte de projeto quanto na parte de construção, e é onde a gente tem o grande feedback, assim, de você ver o trabalho todo do ano inteiro funcionando, e para quem faz engenharia, tipo, isso é uma grande satisfação. O Asper é o novo projeto da equipe. O carro vem sendo construído desde março desse ano. Muitas horas de estudo, concentração e tarefas que pretendem igualar o resultado obtido em 2015, quando a equipe da UFPR venceu a etapa regional sul da competição e se classificou para o brasileiro da categoria. Queremos trazer o título, a gente foi campeão já em 2015, né? Esperamos novamente brigar pelo título lá na região sul. Esse ano a expectativa é a melhor de todas. Claro, a gente vai sempre para vencer, são muitos desafios, mas a gente vai com toda a força para tentar representar bem a nossa universidade. O campeonato regional desse ano acontece em novembro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e o carro já está pronto para encarar esse desafio. Mas daí você deve estar se perguntando, tá, mas cadê o Asper? Pois é, os integrantes da equipe fazem mistério. Eu que vi o carro posso garantir, esse pessoal está pronto para encarar muita poeira para trazer mais um resultado excelente para a UFPR.